E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race PR. Novamente aqui o nosso aceto corte no desafio Montanha vs Drift. E hoje eu tô aqui com ele, ó. Mustangão RPR do Volgin Jr. Nós vamos aqui subir uma montanha que chama Wall... Wall... Walldoor Drift, ó. Cagou uma cor assim. Gente aí, nosso Mustangão. É... Só esse canhão pra encarar aqui mesmo, galera. Essa pista é feita pelo Exxon Mods. É uma montanha muito, muito fabulosa. Nós vamos entrar nela aqui agora. Ela tem uma diferença de nível incrível. Ela tem uns subidão, uns decidão, altos pontos cegos. Porque ainda mais que esse carro tem um capô gigantesco. Então fica bem difícil de fazer ela. Eu vou dando as desculpas aqui que você sabe, né? Provavelmente vai ter guarde-rei no caminho aí pra gente poder trombar neles. Então vamos lá. Chega de enrolação. Vamos pra dentro do carro aqui e bora sofrer na montanha. Vamos lá então, galera. 3, 2, 1 e foi. Olha, é muito alto o desligo aqui. O carro chega a pular à frente. Ela vai ficar mais calada nessa gameplay aqui, porque vai ser foda, hein? Olha o decidão agora. Tem vários pontos cegos. A frente do carro é muito grande. Ainda bem que é um V8 tão forte pra caramba. Você pode dar pé que ele aguenta. Olha, lá na Zebra. Opa, qual lado que é a curva pra cá? Não dá pra enxergar a próxima curva. O capô é muito alto, cara. E eu não conheço a pista, não tem jeito. Olha, vai entrar quase no back-in. Tem que ficar esperto se caiu na vala aqui. O carro pode agarrar e não sair mais. Segura, viu? Então, dando uma matéria, pulando igual um cabrito. Olha, olha. Ai, cuidado. Quase. Pula muito à frente do carro. Olha o barranco. Se cair ali, já era. Caramba, velho. É muito difícil aqui. Não precisa de academia, não. O braço aqui já tá... Nem comecei, tá doendo já. Segura, meu. Se dura, eu vou precisar muito doceco ainda. Olha, cuidado. É, eu sei que eu tô calado, mas é porque tá foda aqui. Olha que tudo bom. De pé embaixo. Ai, segura. Nossa. Falei pra grama. Se eu pegar muita velocidade também, é foda. Nossa, não dá pra enxergar, cara. Olha. E aí, acabou aqui, galera. Você é louco, filho. Nós saímos desse vófilo aqui, ó. Caramba, galera. Essa foi complicada, hein? Galera, isso aí. Então, mais uma montanha versus Fórmula Drift aqui. Se você quer ter gostado do vídeo, se você gostar, se inscreva no canal aí. Deixa o seu like. Não deixa de compartilhar e divulgar o canal pra gente crescer. Bora rumo a 5K, beleza, galera? Vou tentar deixar um pouco do replay. Eu não sei, porque geralmente essas pistas não tem cana de replay. Mas eu vou tentar aqui, beleza? Então, é isso aí. Até mais. Valeu. Ih, com muita fumaça aqui. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.